Música Cláudia Pascoal e Isaura arrancam hostes eurovisivas com carinho do público. A dupla que irá representar Portugal na final do festival a 12 de maio está a promover a música junto dos fãs do sertane. Naquela que é a primeira e única festa pré-eurovisão a que ocorrem, Cláudia Pascoal e Isaura tiveram uma recessão de luxo. O concerto propriamente dito só será este sábado à noite na Arena La Rivera, em Madrid, mas na sexta-feira decorreu a festa de boas-vindas na discoteca Joislava. Houve oportunidade para conviver com outros representantes no sertane que também irão atuar na Eurovision Spa em pré-parti, como foi o caso dos espanhóis Alfred e a Maia. Encontrei os meus amigos de Espanha, disse Isaura num vídeo partilhado no Instagram. Devagarinho, arriscou Alfred, num português correto. Obrigada, acrescentou a companheira Maia. Uau! Também quero falar espanhol, elogiou a autora e compositora de O Jardim, ouvindo um beijinhos de resposta. Isaura mostrou-se entusiasmada com o carinho do público. Tão bonito, Madrid. Tão bonito, Espanha. Nunca pensei que um poema que escrevi no meu caderno pudesse ser cantado aqui, com tanto amor. Obrigada por tudo, comentou, em castelhano, filmando-se a Cia Cláudia em cima do palco. Isto porque, apesar de ainda não terem atuado, os artistas participantes foram chamados ao palco e os fãs reagiram efusivamente quando ouviram os nomes das portuguesas. Portugal, 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 gritavam em uníssono. Cláudia já tinha ficado contente antes de subir ao palco porque viu materializada a sua participação no maior evento televisivo europeu de entretenimento. Este momento chegou finalmente. Tenho uma placa com o meu nome, brincou, referindo-se a sua identificação colocada numa mesa. Houve ainda tempo para habitual foto de grupo e para ver alguns fãs com perucas rosas. Lea Cirque, representante da Eslovênia que também tem o cabelo rosa e Cláudia Pascual, vocês não serão as únicas com cabelo cor de rosa em Lisboa, avisaram aqueles seguidores, deixando a cantora portuguesa rir.